Olá pessoal, eu estou aqui com o Felipe Camosato, eleito vereador pelo Novo para a Prefeitura de Porto Alegre. A gente tem um libertário lá dentro agora, fazendo grandes esforços para fatiar o Estado o máximo possível. E eu trouxe ele aqui para ele explicar para a gente, primeiro, qual é a situação que está lá em Porto Alegre, porque tem uma lei, a gente podia criar um nome para essa lei, mas é uma lei assim, se o governo publicou uma estatística é porque está errado. Então eles estão falando que tem um orçamento lá, mas não sei se pode ser deficitária, pode não ser, sabe como é que é? Eu trouxe ele para ele explicar aqui a situação um pouco para a gente, o que ele está fazendo lá para reduzir o peso do Estado na nossa vida e reduzir a parasitagem que nos acomete. Então, Camosato, seja bem-vindo aí. Valeu, Rafael. Cara, é um prazer estar no canal aí. Eu que sou um cara que acompanha os vídeos, então agora estou participando, é muito legal. Mas, cara, a situação aqui em Porto Alegre é muito louca, assim. Realmente, tem uma discussão sobre os valores das finanças de Porto Alegre. Então, tanto o governo atual do Marquesa apresenta alguns valores e uma forma de analisar os balanços e as receitas e despesas de Porto Alegre, quanto a gestão anterior contesta um pouco a forma de análise. A grande questão, para dar uma noção de tamanho, a gente tem aqui uma receita de 6 bilhões de reais, esse é o orçamento do município, 6 bilhões de reais, e no ano passado foram gastos praticamente os 6 bilhões de reais em despesas. Isso já contou no IPTU, impostos e também os repassos federais, né? É. Quando a gente está falando de governo, não tem muito isso, mas contando o quê? Não, o orçamento é isso. Mas contando o quê? O que é orçamento e o que não é? Então, tem que explicar isso no saco. Pois é. IPTU, ISS, TBI, os impostos municipais, eles correspondem a 28% só do orçamento. O resto da grana é daí venço de repassos e outras origens. E, bom, dado que o orçamento, no ano passado, ele fechou entre receita e despesa, uma diferença positiva de 21 milhões, então, em tese, pode pensar que não é deficitário, né? Está até equilibrado as contas. Bom, em tese, a gente tem, assim como quase todo o problema município, estado e federação brasileira, o problema é com previdência, a gente tem uma parte da previdência que é repartição simples, outra parte capitalizada. Nessa parte que é repartição simples, são quase 650 milhões de reais que não fecham aí. E, né, se for pensar em proporção ao orçamento do município, é bem grande. E, bom, isso gera uma série de problemas, principalmente de fluxo de caixa, que é o que o Marquesa está enfrentando agora. A gente está caminhando, como a gente tem aumentado o custo com funcionalismo, previdência, tudo mais, ou seja, o gasto do município, ele tem aumentado. Enquanto que as receitas, elas estão estagnadas e ou decrescendo, já que os repassos diminuíram, por conta da crise, né? Não houve aumento de alíquotas também. Então, o que aconteceu foi que estagnou-se a receita e a despesa continua subindo. E com esse cenário, a gente tem essa tesoura que é o que mata o governo, né? Não vai faltar dinheiro, então o governo já está anunciando que provavelmente falta dinheiro para pagar salário, vai ter que parcelar, vai ter que fazer algumas trocas. E eu sou o cara que vem aqui na Câmara, subindo na tribuna e digo, olha, faltando dinheiro, entre aspas, taxa de patrimônio aí, poderia ser vendido, né? Ser privatizado, enfim. E a gente conseguiria fazer caixa, se livrar de algumas despesas para conseguir ter mais fôlego. Vai aí, agora, vai aí da coragem do governo de assumir essas posições e botar para frente esses projetos. E também, claro, da viabilidade de isso passar aqui na Câmara. Querendo ou não, eu sou um dentre 36 vereadores, sou o único liberal libertário aqui da casa, os demais são estatistas em maior ou menor grau, mas não compartilham a minha visão de privatização de tudo. Então, isso impõe algumas dificuldades adicionais nessa história. Porto Alegre é uma cidade extremamente estatista. Historicamente, é uma cidade que o PT teve suas bases muito fortes. A gente tem aí grandes exemplos de políticos gaúchos que foram despachados. Vocês têm que se explicar em muita coisa ainda, viu? Pois é, então, essa culpa, então, é um fardo muito grande que a gente carrega enquanto gaúchos em Porto Alegre, que tem muita responsabilidade nisso, né? Então, vai desde Luciana Genro, a Maria do Rosário, a Tárcio Genro, a Olívio Dutra, enfim, Brizola, Getúlio Vargas, é um horror de coisa. Então, o estatismo, ele está impregnado na cultura do Porto Alegre. A gente tem aí uma população que é majoritária em Porto Alegre, que ela vive de recursos públicos, ela é funcionária do Estado, do município, do governo federal, enfim, ela recebe contra-cheques em alguma medida do governo, e, por isso, as corporações, elas são muito fortes. E aí, desde corporações ligadas a centrais sindicais, há corporações que parecem limpinhas e organizadas, mas que, no final das contas, elas estão interessadas também em algumas vantagens, aquela história de... as vantagens para si, e aí se ferra a população que paga a conta. Então, esse é o cenário de Porto Alegre. Tem que fazer uma agenda de reformas liberalizantes, entre aspas, né? Mas num contexto onde as pessoas não entendem e não gostam muito dessa história, desses neoliberais financiados pela CIA, etc, etc, que querem fazer com que o imperialismo norte-americano reine por aqui. Isso é uma pergunta que eu faço para todos, eu faço para todos os poucos liberais que foram eleitos aí em 2016. A galera está conseguindo entender que você é libertário, ou eles ainda estão meio... O que diabo que esse cara está fazendo aqui? Eles estão entendendo? Cara, então sim, cara. Eu, pessoalmente, fiquei surpreso, assim, eu tinha um certo receio de entrar aqui na câmera e ser uma voz meio isolada, ficar isolado num cantinho, não conseguir dialogar com ninguém. Mas, no final das contas, tem muito vereador interessado em conhecer as ideias, curioso sobre isso também, e que acaba ouvindo os discursos e chamando atenção para alguns pontos que são racionais, que fazem sentido, mas que talvez antes eles nunca tenham ouvido da forma com que a gente apresenta. Ou então não tenha tido um ambiente político ou situação favorável para que essas ideias fossem defendidas. Então, já teve vezes que eu subi no plenário, subi na tribuna para falar sobre algumas coisas que seriam visites como muito radicais, como extinção de secretarias, aqui a gente teve a extinção, eram 37 secretarias, autarquias, foi para 15. Então, foi uma redução bastante grande de estrutura municipal. E eu subi na tribuna para falar que tinha que cortar mesmo, tudo mais, não adianta, vamos fazer secretaria para tudo. Então, já que é só ter um órgão chamado secretaria do idoso, que significa que todos os idosos agora estão protegidos. Então, vamos fazer a secretaria do índio, secretaria do japonês, do negro, do branco, do amarelo, secretaria das sereias, dos peixes, vamos fazer secretaria para tudo. Assim a gente protege todo mundo. E beleza, todo mundo vive feliz e abraçado. Não tem nenhum problema que uma secretaria não cure, né? É, é. Que se a gente não cria uma secretaria da felicidade, que nem o Maduro fez lá com o Ministério, né? Não dá ideia, né? Não dá ideia. Então, isso de certa forma chocou algumas pessoas, mas outros vereadores falaram, não, realmente, você tem razão. Você tem razão, Carlos Atos. Não faz sentido ter um monte de coisa e pode ir em uma secretaria só cuidar de um monte de coisa, você fica que vai estar desassistido ou que as pessoas vão morrer nas ruas agora e vai ser um inferno na terra. Então, isso está interessante. Aos pouquinhos as ideias estão... Claro, eu estou há três meses só aqui dentro, né? Então, há de se guardar as proporções. Mas está sendo bem interessante de ver, assim, que as ideias estão começando a ser reverberadas aqui dentro. As pessoas estão entendendo, de certa forma. Algumas com mais resistência, outras com menos. Mas a gente está conseguindo deixar uma mensagem. E eu acho que isso é o mais importante para alguém como nós, que chegue com as nossas ideias no parlamento. É fazer com que as nossas ideias sejam ouvidas, mesmo que a gente não consiga aprovar coisas que a gente gostaria de aprovar. E aí, nessa situação de crise, o Marquesani falou, ah, nem pense em falar sobre redução de tributos. Pô, eu queria reduzir tudo, entendeu? Mas, dado que não tem viabilidade política disso acontecer, então eu vou estar falando, enchendo o saco sobre isso o tempo todo. Tudo é, entendeu? Vamos falar de privatização, tanto quanto eu puder falar de privatização. Porque, cara, esse é o nosso papel também. Esticar a corda para que esse assunto seja debatido, para que isso seja posta à mesa. Se a gente não falar, se a gente não fizer esse nosso papel, vai ter gente que vai falar o inverso. Tem que estatizar tudo, que nem a gente viu aí. Estatizar o debate. É, tem que estatizar o debate. Pior que alguém até me lembrou que eu fiz um vídeo de brincadeira, faz muito tempo que eu falei, olha, o seguinte, o problema da corrupção no Brasil é que ela é muito desigual, entendeu? Tem muita gente recebendo, e os políticos pequenos precisam receber umas propinas também. Então, precisa criar uma propina Brás, entendeu? Aí eu já vi o Greenwald, já deu, falou, a gente estatiza o Odebrecht e já faz uma propina mais igual no Brasil para resolver o problema, entendeu? Porque a propina está indo para uma elite branca paulista. Isso não é legal, tem que ir para o Brasil inteiro. Pois é. O Greenwald acabou colando com a minha ideia. Por isso que eu falo, não zoa que vai que os caras compram a ideia, né? É verdade, é verdade. Mas nesse tempo aí, o Marquisão falou que não vamos mexer em tributo, mas ainda tem, é uma coisa que eu vi o Falando aqui no meu canal também, você não tem só receita e gasto, você tem burocracia no meio do caminho, quer dizer, você não pode mexer na entrada ou na saída, você pode mexer no meio, que é o que o Estado te atrapalha, né? Hoje saiu, hoje quando a gente está gravando isso, saiu lá que uma das secretarias em São Paulo cortou dezenas de portarias no mesmo dia, já revoga-se tudo, tchau, tá? Pega a pilha aqui, traz o arquivo, está revogado, pronto. Se eu não sei o que tem, aqui não importa. Foi uma lógica mais ou menos assim, você está fazendo alguma coisa mais, tentando montar uma coisa mais ou menos do gênero aí, né? Sim, sim. Isso foi bem legal. Isso aí foi a Secretaria de Gestão lá do Paulo Ebel, até tem filiadas do novo que participam na secretaria, o Ricardo Melão, que é um dos caras responsáveis justamente por essa parte, ele que fez boa parte dessas portarias de revocação, ele foi candidato do novo, a vereadora de São Paulo, se não me engano, é o suplente da Janaína. E tem um outro amigo meu, muito amigo meu, que é o Gabriel Torres, trabalhando lá junto, que também é filiado do novo, até ajudou na minha campanha, e também está lá ajudando o Ebel nisso aí. Então tem dedos do novo ali também nessa história, que me deixa bastante satisfeito de ver que a gente está precisando cumprir um papel, ainda que pequeno, um grão de areia no mar, de coisas que a gente tem no Brasil, mas que aos poucos a gente vai indo. Mas sim, aqui eu estou com a ideia de fazer isso também, eu propus e compus a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e da Desburocratização, basicamente essa frente, ela é para trabalhar alterações legislativas para permitir a redução do tempo de abertura de empresas, e simplificar a gestão de empresas, aqui no Senado de Porto Alegre. Porto Alegre, eu ocupo os melhores lugares nos rankings brasileiros, dentre as capitais, para se empreender. A gente quer mudar esse cenário e 11 vereadores já fazem parte dessa frente, o que ajuda a ter capital político para que a gente consiga pressionar aquelas mudanças e fazer com que elas sejam aprovadas. Além disso, no âmbito da frente e também fora dela, eu comecei um trabalho voluntário, com pessoas voluntárias, sejam ligadas ao novo ou não, as pessoas que gostaram da ideia, começaram a enviar sugestões de leis para serem revogadas. Porto Alegre tem cerca de 12 mil leis ordinárias, e a gente começou a passar por todas elas. A gente quer mapear, fazer um pente-fim em todas elas e revogar o máximo possível que a gente conseguir para simplificar a vida das pessoas. A gente já tem 100 delas prontas, mapeadas, para encaminhar para a revogação. Recém começamos a fazer o protocolo desses pedidos, isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender fazendo também. A gente não sabe ainda se é melhor... É papelar no saco, mas tem que fazer, né? É, pois é. Então a gente está tentando descobrir qual é a operação mais rápida e razoável de se fazer para derrubar isso, né? Se é pegar e fazer um blocão de leis inúteis e aí botar tudo para revogar em uma votação só, se é a gente dividir por áreas, se é, enfim, né? Como é que a gente faz isso? E, então, estamos aprendendo e fazendo e a gente quer, ao longo do mandato todo, passar por todas essas 12 mil e tentar revogar tudo que for possível. É, para quem não sabe, eu até, enquanto você estava falando disso, eu procurei aqui as estatísticas que eu estou penchendo para fazer um vídeo sobre isso. Tem um ranking que é a facilidade de fazer negócios que é do Banco Mundial e o Brasil está em terceiro, último lugar em velocidade para se abrir uma empresa. São Paulo, né? Porque eles medem São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo leva, assim, 101 dias para abrir uma empresa, a gente só ganha da Guiné Equatorial com 134 e, obviamente, a Venezuela com 230. Ah, então conhece a Venezuela. Não é, está muito bem. Agora, em tempo de pagar impostos, em horas para pagar impostos, uma empresa média gasta mais de 2 mil horas, 2 mil e 38 horas. O segundo lugar é a Bolívia com 1 mil e 25. Então, nós somos os campeões. O ranking aqui, claro, coloca a Somália em último lugar porque lá diz que não tem, não funciona mesmo. Enfim, essa é a dificuldade. Só mexendo isso já ajuda todo mundo, né? Não, então, além do governo já nos roubar com os impostos, eles ainda dificultam o assalto. Então, é um assalto que demora três meses, né? Poxa, se fosse isso, aí chega e vai embora, pô. Preciso ter que trabalhar aqui, que saco. Tem que ficar na fila para ser roubado ainda. É, então, e isso é uma loucura, cara. Isso é uma loucura. E Porto Alegre era ainda pior, na verdade. Quando tu pega São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro, eles são muito bons comparados com Porto Alegre. O Doing Business, ele não mostra a nossa realidade aqui. O Índice de Cidades Empreendedoras, da Endeavor, que analisou Porto Alegre no detalhe, só que aí não é um problema só do município. O município tem uma parcela, mas a maior parcela é do estado do Rio Grande do Sul. E aí, aqui, na época que Cidades Empreendedoras foi lançado, o último relatório, chegou-se a 484 dias para saber o que ele fez. E aí, o maior motivo disso se chama PPCI, o Plano de Prevenção Contra Incêndio, que é dado pelo corpo de bombeiros, pelo governo do estado, e que a gente teve uma situação bizarra aqui, que a gente teve o acidente lá da Boate Kiss, que repercutiu no Brasil inteiro, 240 pessoas, se não me engano, morreram numa boa arte por causa do incêndio. E, para dar uma resposta política àquela situação, o que nossos burocratas fizeram? Eles simplesmente construíram um dos piores regramentos existentes no mundo sobre legislação contra incêndio. E fizeram com que diversos negócios não conseguissem se regularizar. E sofressem nas mãos de fiscais, de bombeiros que não sabem exatamente como podem fazer, porque eles não são engenheiros, e eles têm responsabilidade legal sobre a assinatura das autorizações que eles dão. Então, por um lado, é insegurança para o próprio bombeiro que está assinando aquilo e dar uma autorização, por outro, o empreendedor não sabe quando ele vai estar ok, quando ele vai estar sem risco de ser autuado, de ser fechado sumariamente por conta de um fiscal. E, nossa, isso é bizarro, é horrível a situação. Houve agora, recentemente, uma flexibilização nessa legislação que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado, facilitou um pouco e está se encaminhando aqui em Porto Alegre para um trabalho de simplificação também de análise de documentos e tudo mais. Então, baixo risco, o negócio de baixo risco tenderão a ser analisados e liberados com poucos dias de requisição. Então, isso deve melhorar. Em breve, a gente está olhando e tentando ajudar o máximo possível para que isso seja resolvido o quanto antes. no geral de burocracia é a situação que a gente está enfrentando. Voltando a uma coisa que você falou, que você falou da frente pelo empreendedorismo, frente parlamentar, não lembro exatamente qual era o nome bonitinho, mas... Desburocratização. Vocês têm 36 vereadores, certo? São 36. 36 vereadores, nessa frente você tem 11. Isso? Isso. Quase um terço da Câmara que está aí. Isso é uma coisa que eu vivo falando para as pessoas. você tem muita gente que é socialista, que é estatista e tal. É por W.O., o cara não sabe. Às vezes é uma boa intenção de ajudar, só que eu não tenho a menor ideia de como ajudar e você chega com um argumento simples e consegue convencer o cara. O Paulo Martins fez isso lá em Brasília, conseguindo a abertura. Ele foi um dos grandes puxadores para abrir o capital aéreo de empresas para 100%. Conversando com... O B.O.T. de Calda, né? É, do... Está puxando isso também. É de conversar ali com os deputados e colocar um argumento assim um pouco... Mas como não tinha ninguém ali capaz de fazer esse argumento, o cara ficava ali, ah, sei lá, regula, não sei o que fazer. Tem que fazer alguma coisa, certo? Porque os eleitores não podem fazer nada. Seria, aliás, muito bom se fizessem, mas enfim... tem muita coisa assim mesmo, tem muito parlamentar que é bem intencionado, são pessoas boas, pessoas honestas, sabe? Mas que, eventualmente, por não terem tido contato com as ideias, por não terem tido realmente uma explicação razoável, acabavam entrando em algumas políticas que eram ruins, né? daí vão lá, votam o suficiente sem saber quais são as consequências daquilo, às vezes até para ingenuidade. Então, a gente está tentando fazer esse trabalho também, claro, a gente não é o senhor da razão e eu também não sou o cara que sei tudo. Longe disso, tem cara, tem gente aqui na Câmara que está há anos, tem muita experiência de município, conhece pra caramba mesmo e que eu estou aprendendo muito também com esses caras. Mas, ao mesmo tempo, o fato da gente conseguir colocar as nossas ideias, explicar, dar um argumento irracional de muitas coisas que são ruins, tem ajudado, sim, a melhorar esse debate aqui dentro da Câmara. Esses 11 vereadores que estão dentro dessa frente é uma boa amostra disso, né? São vereadores que entendem a importância do empreendedorismo para a cidade, entendem como a burocracia sufoca as pessoas e que querem, sim, fazer coisa para melhorar esse cenário. Mas, eventualmente, precisam de, se conversar ou de um fórum adequado para conseguir direcionar isso. E as reuniões que a gente tem feito dentro da frente são bem nesse sentido. Então, agora, semana passada, a gente trouxe donos de restaurantes aqui de Porto Alegre e vários restaurantes para falar, pô, e aí, qual é o campeonato de aquisa? O que incomoda? Como é que a gente pode parar de te atrapalhar? Exato, exato. E os caras falaram coisas, assim, que vão desde não tem linha de ônibus no horário que a SLT exige que dispense meus funcionários até, tipo, a poda urbana não é feita, daí as árvores em dia de vento batem no fio de luz, derrubam a luz lá no meu bairro e aí eu perco quatro, cinco dias de negócio no ano por conta disso, que é um faturamento tanto que me perca, sei lá, tem que demitir gente, sabe? Então, coisas desse tipo, cara, são informações que às vezes não chegam nos parlamentares e que a gente quer começar a fazer chegar para que eles vejam qual é o tamanho do impacto daquelas políticas ruins que são votadas aqui. Isso é muito legal e especialmente com esse negócio de poda urbana tinha... Eu não lembro qual a prefeitura, mas eles falaram, olha, é o seguinte, você pede autorização, se em 30 dias não responderem ou 10 dias, não sei, aí você corta mesmo que se dane, se os caras não responderam, muda a presunção, né, que se não te disseram que não, não disseram que não, você pode fazer, ao invés de dizer que você tem que esperar autorização, mas isso foi só uma coisa marginal assim que eu lembrei agora, mas é legal de ver essa frente aí. E daí tem finalmente o assunto que é o bicho papão de todo mundo que é a privatização, né? Sim. Vocês têm aí várias estatais em Porto Alegre, de estar tentando lembrar quantas... Se você não sabe quantas são, é muito. Dá pra gente ir por essa regra. Não, pode ser por falta de estudo da minha parte também, mas assim, eu tenho me concentrado bastante em bater em pelo menos uma delas que é a Carriz, que é a estatal de transporte. A gente tem aqui um consórcio de empresas que faz o transporte público na cidade, uma delas é estatal, e nos últimos anos ela tem tido um déficit de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais, pra dar um paralelo, é mais do que o orçamento, é quase o orçamento de segurança pública do município. É isso que está custando essa empresa. E é bizarro, assim, porque não sei de onde que faz sentido a gente ter uma empresa de transporte público, sendo que a gente já tem outras privadas operando na cidade. e aí o argumento de muita gente inclusive da esquerda que tem debatido mais é o seguinte, é um argumento bem engraçado, mas a Carriz ela ganhou prêmios nacionais de qualidade, é a melhor empresa de transporte público do Brasil. E aí a resposta tem sido, olha, se eu puder me dar o luxo de ter um déficit de 50 milhões, eu posso dar até cafezinho e brownie, chocolate, para os passageiros, já que não tem problema ter prejuízo, como que eu não seria a melhor empresa já que eu posso me dar o luxo de ter prejuízo. É justamente o desafio que está... O que é o memoramento dela, você sabe aí? Cara, eu não lembro de cabeça. Putz, essa eu devia saber porque eu estava discutindo isso faz poucos dias, mas eu não lembro de cabeça, é tanto número que a gente acaba vendo que eu não lembro. Mas, cara, é risível, assim, sabe? E aí a gente tem a própria legislação de transporte público que é muito engessada, então dentro dos contratos que foram firmados, tem lá a determinação de que rotas devem ser atendidas, em que horários, quantos veículos devem ter, sabe? em que pontos devem parar e não devem parar. E aí tem rotas aqui que são tão antigas, são de 30, 40 anos atrás e que não foram modificadas e as empresas não têm autonomia de modificar porque senão tem gente que vai ser desassistida, sabe? Então é um negócio ridículo, daí você discute o preço da passagem. Tem uma polêmica na cidade se a passagem vai custar 4 reais ou se vai custar 4 reais e 5 centavos. E, cara, faz sentido. A gente, por acaso, discute se o arroz tem que custar 2 reais o quilo, tem que custar 2 reais e 5 centavos o quilo. a gente está discutindo passagem de ônibus, não faz o menor sentido poder discutir passagem de ônibus. Então o fato da gente estar discutindo isso é porque está errado. Não tem que ficar perdendo tempo de vereador e prefeito em torno de preço de passagem de ônibus, sabe? Deixe o mercado fazer, deixe o mercado agir, enfim, é aquilo que a gente já sabe não chover em uma olhada. É, sim, mas é que muita gente não sabe, nem isso é uma coisa que eu ensino no meu canal, eu vivo falando para as pessoas, a maior parte das pessoas não sabe como funciona o ônibus. Ah, tem uma licitação, vocês vão fazer essa linha que o governo decidiu que vocês têm que fazer e se alguém mais tentar competir com você o cara vai preso. E você tem um lucro garantido ou você tem o quanto você pode cobrar garantido e é uma palhaçada gigantesca, quer dizer, não tem a menor competição. Não só isso, e aí, por exemplo, tem regras extremamente bizarras, não basta os ônibus estarem bons e em perfeitas condições, não, eles não podem ter mais de 10 anos de vida, ponto. Aí agora está se discutindo que aumente esse prazo de 10 para 12 anos, com isso teria uma redução de preço de passagem para a economia. Cara, na boa, precisa estar na lei a idade dos ônibus? Será que tem algum tipo de avaliação de usuário por aplicativo, não seria suficiente? Se ele funciona, se ele compra a função, não. Porque até isso aqui tem que ter um desincentivo, eu sei que a gente está entrando muito no específico, mas isso cria um desincentivo para a empresa, né? Então eles falam, não, vamos comprar um ônibus aqui que vai durar 20 anos de qualidade. É, mas a legislação diz que 10 anos depois a gente tem que jogar fora, então vamos comprar outro que vai durar 10 anos, porque não tem sentido comprar um melhor. Sim. que eu faria isso. Não, e aí tem as condições de meia passagem, de gravidades, isenções. Em Porto Alegre, por exemplo, tem uma lei municipal que obriga que todo ônibus ele tenha um cobrador. Tem que ter lá o trocador, o cobrador, né? Além do motorista. Sabe, faz sentido a gente ter uma lei que obriga isso? Tem muita coisinha nesse sentido. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente falar aqui é sobre a IPPC, Empresa Pública de Transporte e Circulação. Ela é uma empresa pública, entre aspas, mas é uma autarquia, mas é uma situação jurídica meio complicada. Mas em todo caso... Ela se identifica com uma autarquia e as empresas podem agora, vamos passar uma lei em Porto Alegre, que a empresa pode se identificar como ela acha que ela pode se identificar. Ela foi uma criação da Prefeitura de anos atrás com o intuito de liberar a polícia militar para fazer o trabalho de policiamento e, portanto, teriam agentes de transporte público, agentes de fiscalização de trânsito para fazer o trabalho de fiscalização de trânsito. O vulgo multar. É. Em outras palavras, não melhorou a segurança pública e a gente ganhou um monte de gente para multar os carros. Isso custa para Porto Alegre em torno de 100 milhões de reais. Então, são 100 milhões de reais empregados nessa empresa e que a receita dela oriunda de multas e tudo mais é de apenas cerca de 30 milhões de reais. Então, um terço, falando a grosso modo. ou seja, nem a empresa que foi criada de certa forma com o intuito de arrecadar ela não consegue ser sustentável. E ainda cria um buraco de 70 milhões de reais que podia ir para a segurança pública ou, sei lá, dar em desconto para quem quer contratar segurança privada. Pronto, não sei. Mas quer dizer, que não ouve, não melhora a segurança e... Pois é, aí a gestão atual agora do marketing está tentando dar um outro foco para o IPTC. Tentando melhorar um pouquinho pelo menos o uso desse recurso. Não sei até que ponto vai ser produtivo, mas eu estou com uma boa expectativa e torço para que melhore alguma coisa. Mas a gente tentar deixar esses agentes mais na rua para tentar dar uma sensação maior de segurança. A gente tem um agente do Estado ali nas esquinas. Eles não estão mais fazendo a caça Uber porque estava rolando isso até pouco tempo atrás. Faziam chamadas falsas para Uber daí chegava o Uber lá, prendia o carro, ferrava o carro. Então isso não está mais acontecendo, não estão mais se escondendo de noite para multar, coisa também acontecia. Os caras ficavam três da manhã numa avenida que é reta, tem uma descida e aí todo mundo passava acima de 60 por hora e aí o pessoal ficava escondido atrás de um poste a três da hora da manhã só esperando para multar todo mundo. Qual é o sentido? Que educação é essa de trânsito, né? Então isso também não está mais acontecendo e pelo menos nesse ponto está se melhorando em algo. ainda assim, óbvio que eu acho que não faz sentido também que essa pública de transporte de situação teria e outras formas de fazer isso, mas politicamente é o que temos para o momento, né? Óbvio que a minha visão de liberal libertária é muito diferente do que a gente tem. Mas você acha que tem uma chance de rolar privatizações aí? O Oster fez a campanha dele de prefeito falando ó, vamos cortar isso aí porque acho que o campus que eu falava isso prioridade é uma palavra que não tem plural você não tem prioridade você tem uma prioridade ou você não tem nenhuma você tem um monte de agências você tem um monte de secretarias você tem um monte de empresas é uma palhaçada não funciona mas você acha que tem alguma chance dessas privatizações acontecerem ou como é que está a atmosfera aí? Cara, sinceramente eu acho que tem da Carris por exemplo eu acho que tem possibilidades claro eu sou um cara um pouco otimista não é à toa que eu resolvi me candidatar a Piré do Loco e estou aqui fazendo parte como agente do Estado como burocrata então eu acho que isso é bem otimista da minha parte ou por isso em mim mas enfim estou tentando fazer alguma coisa mas eu acho que tem sim possibilidade já tem bastante discussão sobre isso é uma pauta que está sendo recorrente eu estou fazendo questão de bater bastante nessa pauta sempre que posso a prefeitura apesar de não manifestar abertamente a gente quer privatizar a gente tem falado que se não melhorar a gestão se não reduzir o prejuízo a gente vai privatizar mesmo então isso já é um avanço pior do que Porto Alegre ouvia no passado era intocável era um palavrão falar em privatização hoje já não está mais sendo um palavrão ainda gera resistência mas não é mais tanta então acho que está se criando um ambiente onde a gente vai poder em breve chegar e dizer ah tá beleza você prefere pagar o salário do professor da escola básica ou prefere ter um ônibus rodando do município não faz sentido eu acho que está se caminhando para isso e eu acho que os exemplos que a gente está dando ou pelo menos tentando dar são muito importantes querendo ou não nós liberais libertais a gente tem uma certa dificuldade às vezes em comunicar algumas das formas as nossas ideias e transparecer o que a gente gostaria de ver e eu acho que os exemplos a simbologia era extremamente importante para isso e o que seriam esses exemplos cara é desde você chegar e cortar toda a plena de gabinete não nomear toda a equipe e conseguir fazer um trabalho tão bom quanto ou melhor ou menos isso é um exemplo muito forte de que cara um cidadão comum ou eleitor médio ele vai olhar pô mas peraí tem 36 caras lá agora entrou um que está gastando em vez de gastar 16 mil reais está gastando 500 reais como é que ele consegue fazer isso e os outros não por que o trabalho dele está bom apesar de não estar gastando todo o dinheiro então esse tipo de ação de atitude ela deixa um símbolo muito forte ela chama bastante atenção e ela começa a fazer a população média questionar a forma de funcionamento das coisas e para o governo pô, faz sentido sabe estou sendo roubado então e isso aos poucos vai contaminando o ambiente e favorecendo que falta as nossas avanças é, isso é uma coisa que eu vivo falando às vezes as pessoas não tem muita imaginação é difícil muito difícil você explicar um conceito assim, todo abstrato para ela mas é muito fácil você mostrar duas coisas e falar compara você está vendo que esse aqui é melhor? bom, então é simples você faz a pessoa por isso que todo mundo gosta do Uber mas pouca gente entende de libertarianismo ou empreendedorismo etc não, mas gosta do Uber tá bom já facilita mas enfim se tiver mais alguma coisa aí senão a gente já vai fechando cara não sei acho que não deixa a ponta aberta eu encaro assim é muito legal até te agradeço por abrir esse espaço é muito legal a gente está começando a se meter no meio para começar a mudar as coisas por dentro eu deixo um convite assim que as pessoas se engajem nisso também no mesmo possível se engajem nisso porque isso faz diferença eu sou um vereador dentro de 36 mas dá para sentir assim no dia a dia como a gente tem conseguido influenciar de certa forma algumas das políticas públicas ou pelo menos o que os demais colegas estão pensando ainda que eles não concordem com a gente em muitas delas e eu nem quero não tenho pretensão de fazer de convencer com os eles nem nada não sou melhor que ninguém mas o fato de eles ouvirem uma visão diferente e verem que tem uma representação de uma ideia diferente já muda totalmente o espírito da coisa porque antes tu tinha sessões plenárias aqui onde a gente se falava estatística 100% do tempo agora não se fala 100% do tempo agora tu começa a falar sobre privatifes uma parte do tempo e aí uma parte estatística e aí começa a surgir um meio termo onde olha de repente é ingressente isso aqui de repente é ingressente isso do outro lado e aí vai brotando algumas coisas diferentes o próprio conceito de ordem espontânea da liberdade a gente não consegue prever como seria um ancapção a gente não consegue prever como seria isso e a própria atuação de liberais dentro dos parlamentos ela tem um pouco disso também eu não sei até que ponto as coisas que eu estou fazendo aqui conseguem influenciar nas pautas mas eu sinto que influencia eu não sei o que vai surgir daqui a um ano a partir disso mas a gente está plantando algumas sementes eventualmente a gente está criando condições para daqui a dois anos coisas que não se passavam a serem possíveis sejam possíveis como por exemplo não ter mais estatal em Porto Alegre é dois anos atrás ninguém achava que ia ter impeachment se eu falar de impeachment a galera fala ah você é um louco você é um sonhador você é um bananado então exatamente exatamente e aí a questão de explorar um pouco disso explorar um pouco disso explorar bastante disso assim e faço isso até não só nas manifestações mas a gente pegou adesivou o gabinete todo tem Friedman tem Nises tem Hayek sabe na porta do gabinete para fora para o corredor eu tenho o Ron Paul aqui dizendo que não roube o governo odeia concorrência e eu estou dentro da câmara eu até brinco tem gente que estaria se revirando no túmulo aqui por exemplo eu tenho o quadro do Hofbar aqui dentro do gabinete com a bandeira tem gás de entrega aqui e tudo mais então isso faz parte a tomada de espaço é o nosso discurso entrando no formamento quanto mais a gente conseguir fazer isso mais fácil vai ser que as nossas ideias avancem eu acho que é por aí legal então vamos ver daqui alguns meses se eu consigo fazer outro vídeo para você explicar como foi tudo privatizado sem pressão o tomara o meu voto vai ter sempre vamos ver quanta gente eu consigo ajudar e quanto a prefeitura compra essas brigas também mas eu espero que compre sim e eu já manifestei isso publicamente também para o prefeito e os secretários de que eu estou total à disposição e sou um serviçal da pauta de privatizações então me usem beleza então mas é isso aí eu acho então valeu pela presença tchau tchau aí gente valeu valeu tchau tchau pessoal até mais prazer tchau 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 Obrigado.